Os comentários do professor Marcelo que regressam hoje à TVI. Boa tarde, Filipe Caetano. Com certeza, ao longo das próximas semanas, vão-de falar muito aí no combate de blogos sobre o que diz o professor. Boa tarde, Bernardo. Estamos precisamente todos em estágio para o regresso do professor Marcelo à TVI, que acontece já às 20 horas no Jornal Nacional. E já agora, uma curiosidade também para o Jornal Nacional, que será saber o que disse José Mourinho em entrevista exclusiva à TVI. Mas, enquanto o Jornal Nacional não vai para o ar, mantém-se ligado no TVI 24 para assistir ao mais animado debate da televisão portuguesa. Juntando à mesma mesa, quatro bloggers, sempre com visões muito diferentes da atualidade. No combate de blogos deste domingo, temos em estúdio o Rodrigo Moita de Deus, ele que escreve no blog 31 da Armada, o Tomás Vasques, do Hoje à Conquilhas, o Miguel Morgado, do Cachimbo de Magritte, e o Nuno Ramos de Almeida, do blog 5Dias. Ao longo do programa, vamos mostrando estes blogs, os blogs onde os nossos convidados escrevem, e se não os conhece, pode conferir os endereços que vão passando aí em rodapé na sua televisão. Portanto, vamos começar agora o combate de blogs, e ir logo para esta notícia do regresso de Marcelo Rebelo de Sousa à TVI. Para os mais atentos, há uma pessoa que, num último congresso do PC, num dos últimos congressos, esteve presente ao lado do professor Marcelo, e ele está hoje aqui também para marcar esse regresso de Marcelo Rebelo de Sousa à TVI. É o Rodrigo Moita de Deus. Rodrigo, com certeza que irás falar este regresso de Marcelo à TVI. Muito, muito. É uma boa notícia também para a TVI, mas especialmente para o país que se via em risificação nos comentários do professor Marcelo Rebelo de Sousa, que são sempre especialmente acutilantes. Eu não sei se já alguma vez explicaste porquê estava ao lado do professor Marcelo. Por uma razão muito simples. Eu sou um marcelista. Aliás, creio que sou dos poucos... Mas tens o Vizinho de Abril? Sou um verdadeiro marcelista. Há muitos anos que conheço o professor Marcelo Rebelo de Sousa, tenho sempre muito gosto em estar com ele, e sobretudo em trabalhar com ele. Já tive a oportunidade de trabalhar duas ou três vezes com ele. E é sempre um prazer e uma honra, evidentemente, poder acompanhá-lo nestas coisas. Deixa-me dizer só uma coisa. O Rodrigo é responsável por um dos maiores êxitos no YouTube, que é aquele vídeo do Gato Fedorendo sobre o professor Marcelo Rebelo. É responsável pelo primeiro que deu origem ao segundo. Muito bom. É verdade. Mas vamos... Eu não sei se há algum dos nossos outros convidados que quer comentar este regresso. Não estou de acordo com o Rodrigo. Resalvando... Ele teve a oportunidade de dizer que era marcelista. Resalvando o marcelista, estou de acordo com o Rodrigo. É uma voz acutilhante que é necessária entre os comentadores portugueses, e sobretudo na televisão, que é um meio de divulgação muito amplo. Pronto. E vamos começar, então, pelo nosso debate. O Miguel, que é o único que ainda não falou e não comentou, o professor Marcelo, vou passar à frente. Não sei se quiseste ignorar de propósito, mas não vais ter tempo para responder. Vamos passar diretamente para os assuntos da semana. Vários assuntos. A economia voltou a marcar a semana em Portugal, com a presença de José Sócrates em Espanha, a falar muito bem El Portunhol. Aliás, eu tenho uma página no Facebook, um link no Facebook que peço para passarem, que é exatamente uma empresa portuguesa, Cão Azul, que muitas vezes se dedica a fazer t-shirts bem interessantes e carismáticas até, em que dizes Escuela de Espanhuel, Sócrates, venha aprender espanhol conuesco, primeira aula de gracia. Eu não sei se o meu portuguesa foi tão bom como o do primeiro-ministro, mas de qualquer forma fica aqui esta sugestão do Facebook. Depois, no final do programa, se quiserem ir ao tv24.pt, podem conferir exatamente estes links. Mas, Miguel, passando para a atualidade, estás confuso com o que se passa neste país? José Sócrates diz algo no início da semana, nomeadamente em relação aos impostos. Depois é desdito, depois existe um despacho de Unidade da República, depois o ministro Teixeira dos Santos vem esclarecer. Tudo isto vem prejudicar o Estado da economia portuguesa e a confusão entre os portugueses? Não, isso vai com certeza. Parece-me que é evidente, neste momento, o Estado de orientação geral do governo. Na entrevista que o primeiro-ministro deu na televisão, ficou patente qual é a estratégia retórica que vão seguir a partir de agora, que aumenta ainda mais a confusão e a incerteza. E, do ponto de vista económico, isto instala um regime de incerteza, que é muito nocivo para as expectativas dos agentes. E, por isso, o governo tem de decidir, de uma vez por todas, em acertar uma estratégia retórica que seja mais condizente com a realidade. Eu admito que nenhum primeiro-ministro, nas atuais circunstâncias, possa fazer, às vezes, de um comentador político com a liberdade que nós temos aqui. Mas, apesar de tudo, joga-se aqui um problema também de credibilidade da palavra do primeiro-ministro. E todos estes zig-zagos, toda esta desorientação, vai fazer com que, até isso, a palavra dos principais governantes, do país, se vai desvalorizar, agravando este regime de incerteza que, em economia, toda a gente sabe que é extremamente danosa, sobretudo nas nossas circunstâncias, em que precisamos cada vez mais de estabilidade e de previsibilidade do comportamento da economia e dos agentes decisórios. E os sinais dados pelo outro lado do Bloco Central, não sei se isto é consensual ou não, de qualquer forma, isto houve uma moção de censura apresentada pelo Partido Comunista, que chegámos à conclusão que, afinal, não era só o governo, mas também a oposição, não sei se em termos de medida constitucional se isto entra na Constituição ou não, mas pelo menos é uma arma interessante. Aliás, depois foi justificado que o Pedro Passos Coelho seria uma espécie de vice-primeiro-ministro. Rodrigo Tastarí. Seria direito ao automóvel. E as outras realias. Mas partilhas a visão do Miguel que isto poderá também, esta falta de coerência, poderá prejudicar ainda mais a credibilidade da economia portuguesa? Há uma noção perfeita de que nas finanças públicas estamos absolutamente perdidos. Depois há outras coisas em que o governo parece mais atrapalhado e que não está. Eu recordo agora o caso da terceira travesia do Tejo e um belíssimo editorial do Pedro Guerreiro no Jornal de Negócios que falava-se uma coisa simples. O governo anulou o concurso da terceira travesia do Tejo dizendo que o projeto tinha que ser repensado, mas anulou o concurso que tinha sido de ganho por uma empresa espanhola quando o maior concorrente era a Motengil, que tinha apresentado um preço de 500 milhões mais elevado e agora falam em votar tudo ao princípio, portanto em refazer o concurso. Portanto estamos quase a garantir de maneira de que é a empresa amiga que ganhará o concurso. Portanto o governo não está assim tão perdido quanto parece. Agora na questão das finanças públicas parece-me que tem sido há uma má relação entre o ministro e os secretários de Estado e isso tem sido patente mais do que óbvio. Entre o ministro e os secretários de Estado. E entre o Jair Sócrates e o ministro Teixeira dos Santos? Eu parece-me que essa relação continua, parece-me que o ministro preferia ter ido para o Banco de Portugal quando teve oportunidade para isso. Parece-me claro, o ministro preferia não ser ministro, aliás tenho dúvidas que alguém quisesse ser ministro nesta altura do campeonato. Mas parece-me que existe essa má relação entre o secretário de Estado e o próprio ministro de Finanças e depois está desta coisa inacreditável que é fazer um despacho para esclarecer um despacho. Eu não me lembro de alguma vez ter visto uma coisa destas, não sei se mais alguém se lembra. Acho que é provável. Nele, não. Não, em geral, em Portugal. Um despacho, para esclarecer um despacho, se é uma coisa absolutamente notável. Eu acho que é preciso dizer uma coisa, que estas medidas estão a ser tomadas com uma grande pressa porque a situação exige uma grande pressa. Não são exatamente as medidas melhores. Provavelmente, e nisso é que eu acharia que mais do que os estados de alma e de espírito do ministro Teixeira dos Santos e mais do que os estados de alma e de espírito se acertam ou não acertam, se dizem ou não eu não creio que as empresas de rating estejam a ver isso e esse pormenor, a nossa situação é grave por questões estruturais e essas questões estruturais é que eu tenho algumas dúvidas que as estejamos a combater de uma forma correta. Acho que, por exemplo, há duas semanas o Expresso trouxe uma coisa bastante interessante que, obviamente, é um caminho difícil, mas dizendo que 17 mil milhões de euros estavam em offshores e que todos os anos um quinto do movimento da economia se fazia na economia paralela que não era taxada. E que se nós tivéssemos a taxação desse dinheiro estaríamos neste momento com 1.9% de déficit. Mas o que é certo desculpa interromper-te mas na semana passada já falámos algumas dessas medidas e falámos da economia o que é certo é que nesta semana os portugueses ficaram a saber que o novo imposto vai aos seus salários antes daquilo que se estava à espera e atacando, por exemplo, já os subsídios sérios. Não é apenas pelo esclarecimento do Ministro é apenas em junho que vai salário. Não é retroativo. Não há essa inconstitucionalidade. Agora, eu acho que há um problema há um problema de fundo que é muito complicado de resolver. Desde 1143 desde a dona O'Hacker. À exceção dos momentos nos descobrimentos. Vinha o ouro e o outro. Sim, mas o Tomás na entrevista que o Primeiro-Ministro deu à RTP ele falava que o mundo mudou numa semana depois disse que a verdade é que o mundo mudou em duas semanas e finalmente disse que a verdade é que o mundo mudou em apenas três semanas. o mundo mudou em quanto tempo? Estou no dia 8 de maio. No dia 8 de maio foram as grandes decisões a nível europeu. É evidente que foi mudando sobretudo sobretudo é do início desta crise em agosto de 2007 mas sobretudo com a crise e com o problema da Grécia que acelerou com o problema da Grécia a que se associaram as agências de rating e especuladores financeiros e que terminou na necessidade sobretudo dos principais países europeus não há dúvida nenhuma pelo menos os do euro que está o Reino Unido está de fora porque não está no euro está de fora não da União Europeia mas da problemática monetária e da defesa do euro e a França e a Alemanha isto é muito simples eu estou muito otimista em relação à situação no seu geral a situação portuguesa no seu geral mas em relação à recuperação portuguesa a recuperação portuguesa para o Arrasto obviamente também mas é o seguinte nós criámos aqui num espaço tão vasto como toda esta Europa criámos aqui uma unidade económica um mercado comum e associando uma série de países não a totalidade mas uma série de países uma moeda única mas não se fez corresponder a estes avanços no plano económico e monetário a mecanismos eficazes de controle orçamental e económico dos Estados Membros que é indispensável e caminhos no sentido da União Política há muita gente não a defende a União Política desta União Europeia tentou fazer o Tratado de Lisboa burocratizando uma série de situações a questão aqui é estamos num mercado comum com uma moeda única e agora há a partir do 8 de maio um fundo um fundo monetário europeu isto é todos os Estados melhor mais preciso todos os contribuintes europeus são solidários com os riscos dos orçamentos de cada um dos Estados é evidente isto exige óbvio controle e disciplina portanto há aqui um avanço isto comparando para um país há regiões pobres num país e regiões ricas e há mecanismos de desfazer aliviar estas desintonias o que está a passar na Europa e a partir de agora sobretudo vai ser isto deixa-me só dizer uma coisa eu julgo que esta narrativa é totalmente errada e é precisamente esta narrativa que a retórica do governo vai tentar implantar na consciência dos portugueses não há nenhum problema estrutural que tivesse aparecido nas últimas três semanas que não fosse conhecido de quem estuda estas matérias de quem está a parte destas matérias por exemplo em setembro de 2009 quando houve eleições nenhum não aconteceu nada de novo a única coisa que aconteceu entretanto foi que Portugal e a Grécia e em todos os países perderam de uma vez por todas a sua independência nós deixámos de ser estados independentes isto que o Tomás apregou como um grande triunfo da política europeia significa em concreto a perda de Portugal como a perda da independência portuguesa neste momento já não estamos a falar das margens reduzidas da autonomia que tínhamos no passado neste momento nós somos um protetorado da Comissão Europeia e do Conselho Europeu e as pessoas têm de pensar se isto é compatível com o regime democrático que nos orgulhamos democracia significa autogoverno isto é um povo que se governa a si mesmo neste momento os portugueses já não se governam a si mesmo nós nem os gregos não só existe uma perda de independência como não há nenhuma garantia que estas medidas vão resolver o nosso problema estrutural porque o nosso problema estrutural é falta de capacidade de impor um modelo próprio onde nós somos autossuficientes no sentido que produzimos mais do que gastamos neste sentido e todas as políticas económicas nomeadamente esta ideia peregrina de colocar como mecanismo constitucional um déficit 0,35 como vai ter a Alemanha não dão garantia de nada porque nós temos uma situação em que necessitamos de investimentos para chegar a um nível de desenvolvimento igual aos outros países e portanto estas políticas não vão nesse sentido não estão de acordo com as obras públicas não vão no sentido contrário deixa-me só acrescentar o seguinte ao que tu disseste eu estou de acordo que nada desta solução política nos demonstra nos comprova que diz que vai resolver algum problema estrutural português ainda estamos por saber mas mais do que isso é que ainda estamos por saber se esta perda de independência se ela é temporária ou se ela será permanente porque por enquanto nós interpretamos o que tem acontecido como medidas de exceção para superar uma crise que nós prevemos que seja provisória e temporária eu não estou tão seguro a mim parece-me que a maior hora de crise da União Europeia da história da União Europeia é o maior momento de triunfo secreto dos federalistas que nunca conseguiram fazer vingar as suas teses da federalização automática da região europeia com o recurso ao consentimento popular dos Estados-membros e agora conseguem pela porta das traseiras pela porta das traseiras dos ministros e a questão que é grave a questão que é grave se tivéssemos um federalismo em que nós tivéssemos controle político e democrático sobre as políticas económicas da Europa havia um controle democrático agora um federalismo que é feito em Berlim sem nós termos nenhuma capacidade de discussão nós não temos participação nessa política mas nós estamos em desacordo deixe-me só há aqui um exagero retórico absolutamente extraordinário não é uma perda de independência a independência é também a integridade territorial portanto no máximo pode-se dizer há uma perda de soberania de alguns aspectos de soberania sobretudo na questão financeira não é uma questão que é absolutamente fundamental Portugal precisa de dinheiro certo e portanto o primeiro-ministro português apresentou-se em Bruxelas o mundo não mudou o mundo não mudou nós fomos apanhados no dia 8 é diferente nós fomos apanhados no dia 8 é uma questão é simples que é para nós termos dinheiro para garantir o dia seguinte meus amigos disseram bom nós pagamos mas vocês acabam com os disparates não é uma perda de soberania não é uma perda de independência não é uma explicar-se os disparates não foi a adesão à moeda única porque a adesão à moeda única levou-nos a não poder utilizar a política monetária o disparate estás há 20 anos a viver como não podia não tem nada a ver com a adesão à moeda única há 20 anos e antes da moeda única há a União Europeia devíamos ter feito uma união com o Magreb não é uma união com o Magreb eu não sou contrário à União Europeia estou a dizer que a moeda única sei eu que falo por mim e tu valeres por ti agora o que eu te estou a dizer é que a moeda única tem como consequência e há um artigo no blog o posto do Paulo Krugman interessante no blog dele tem como consequência que nós temos como único mecanismo de conseguir a concorrência de uma forma de médio prazo a redução abrupta dos salários porque deixámos de ter um mecanismo normal que tem um Estado soberano há outros países de União Europeia deixá-me o mecanismo deixa só o Tomás está aqui a tentar conter se eu não sei deixa o Tomás dois aspectos a soberania nacional não da independência mas da soberania nós já vivemos na Europa conhecemos não vivemos nós próprios mas conhecemos na Europa uma união em que a soberania nacional de cada um dos países não existia cada um dos países que queria sair e houve vários exemplos da Checoslováquia que quiseram sair e avançavam os tanques do pacto não deixavam sair isso aqui é uma união com falta de soberania aqui não se trata de nada disso e se nós decidirmos sair nós portugueses decidirmos sair da União Europeia saímos da União Europeia tal como saímos do Euro portanto a soberania nacional no conjunto com o Tratado de Lisboa esse direito de cessão já não é assim garantido estamos a falar em coisas diferentes em termos de soberania nacional aqui de modo voluntário nós cedemos parte da soberania para a União agora só outra pode haver uma outra política da União que pode ser mais favorável aos 27 Estados que esta política o que eu não estou de acordo contigo é dizer que a contenção como lei há aqui dois aspectos muito importantes que é o aspecto da consolidação orçamental e do endividamento externo que nos últimos 20 ou 30 anos conduzimos aqui e que é necessário resolver com um conjunto de medidas que são geridas inclusivamente pela Europa de que o déficit tem que ir a um ritmo muito mais acelerado diminuir o endividamento externo isto não resolve como dizia o Nuno como estamos todos de acordo não resolve os nossos problemas estruturais porque o peso do Estado continua a ser muito há que diminuir o peso do Estado na sociedade portuguesa por um lado e há que transformar o tecido económico do tal de condições muito mais competitivas diminuir o peso do Estado e diminuir gastos supérfluos e mordomias que o Estado tem e grão a grão encha galinha ao papo até reduzir por hipótese o número de deputados da Assembleia da República de 230 para 180 reduzir os milhares de pessoas que têm direito a carro nas câmaras na função pública e outras diminuir o número de membros do Conselho de Administração das Empresas Públicas refugio os institutos os milhares de institutos cá por aí há muita coisa a limpar há muita gordura a limpar e depois mas o principal está no tecido económico rever o Código Laboral tornar-o competitivo porque é por aí não é nacionalizado não é nacionalizado deixa-me só acrescentar ao seguinte nos anos 60 ou não deixa-me só deixa-me dizer não deixa-me dizer isto dois pontos em primeiro lugar pelo menos desde o século XVII que a ideia de soberania e a ideia de independência vão juntas a invenção do Estado soberano é para todos os efeitos aqui para os termos do nosso debate é o Estado independente e por isso quando nós dizemos que abdicámos a nossa soberania é a mesma coisa que dizer que abdicámos a nossa independência esse é o primeiro ponto deixa-me só acabar deixa-me só acabar nos anos 60 quando se começou a elaborar a teoria das zonas monetárias e isso é que inspirou o projeto do euro havia três condições que se definiram que toda a gente foi unânime em aceitar para o bom funcionamento das zonas monetárias uma era haver um orçamento centralizado que é o que a União Europeia vai preparar nos próximos 20 anos ou outra era a redução dos salários a flexibilidade dos salários para responder a este tipo de choques e é por isso que o Krugman agora é muito ouvido mas na verdade isto já há muitos anos que se anda a discutir sobre economias como a portuguesa que tinha que ver os seus salários reais diminuídos e depois há uma outra condição que ninguém fala que em teoria económica é conhecidíssima que é a mobilidade do trabalho isto é se uma economia deixa de ser viável uma condição para uma União Monetária funcionar é as pessoas irem embora daqui agora eu pergunto qual é a comunidade política que se respeita a si mesma que pode aceitar como política nacional a desertificação do seu próprio território eu acho que há uma alternativa eu queria só explicar que eu queria ainda falar de um outro tema que é a passagem de Lula da Silva por Portugal mas queria que deixassem um último argumento sendo que o Miguel já deixou o seu sobre esta matéria queres repostar o argumento Miguel? eu não quero repostar eu quero dizer uma questão que é assim não existe uma única política económica não existe uma única política económica em termos europeus a política que foi escolhida que foi reduzir por todo o lado o déficit na Europa pode responder às balanças e equilibrar as finanças mas não equilibra uma questão estrutural que é a possibilidade de produzir nos vários países e portanto essa política é uma política cega no sentido que torna a Europa desarmada do ponto de vista a reagir à crise e quando a Alemanha ir reger à crise e ainda por cima uma política economicamente desculpa dizer o termo cartina porque não é por ter 3% num ano que um país está profundamente endividado a dívida faz ao longo de não sei quantos anos e há anos em que é necessário há anos em que é necessário investir para conseguir combater a crise e nós neste momento estamos a tentar curar uma doença e criar uma outra que é uma recessão profundíssima não devemos perder a vista o seguinte porque às vezes dizem-se coisas que não correspondem à realidade e há aqui uma retórica a Europa no seu conjunto a União Europeia é responsável por 30% do PIB mundial 30% os Estados Unidos é por 24% os países asiáticos emergentes é por 13,5 e 14% toda a América Latina é por 5% portanto em Europa essa coisa Europa está de ratos não a Europa no seu conjunto é responsável por 30% do PIB mundial hoje 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 e nós temos 10% desempregados pronto então Lula acho que passamos mas é às sugestões porque o Lula a não ser que queiram dizer algo que seja imprescindível não não tenho nada talvez o Brasil pudesse resolver alguns dos nossos problemas pela só indo para lá pela presença só indo para lá portanto ficou o assunto Lula tratado eu queria aproveitar o meu espaço aproveito a tua sugestão para deixares o teu último coração a minha nota sobre a viagem de Lula da Silva a Portugal dizer que nós estamos a falar há anos sobre há anos nos últimos 6 anos de imenso sobre energias renováveis e Lula da Silva é difícil de acreditar que tem havido a Portugal num tratado de um dossiê tão importante como é o caso da Galp e a entrada da Petrobras no capital da Galp há um acordo de paz entre os vários acionistas que está a terminar agora sabe-se do interesse da Petrobras a entrar no capital da Galp como o interesse da só na Angola isso seria uma aliança quase lusófona e absolutamente imparável ter a Petrobras e a só na Angola a fazer a exploração do petróleo tanto em Angola como no Brasil Miguel qual é a tua sugestão do blog? A minha sugestão é o blog de um amigo meu Luceno Amaral que se chama o Gato do Sheshire e sugiro o blog porque eu e ele temos a opinião afinadinha relativamente a este tema que acabámos de discutir Obrigado Tomás Minha sugestão aliás é uma referência no blog o Jogular de Ana Vidigal a um texto muito bom do meu ponto de vista do Miguel Sousa Tavares no Expresso da última semana que é imperdoável e que se refere à devacidão das escutas feitas no Parlamento na Comissão de Inquéria de José Pacheco Pereira Obrigado Nuno A minha sugestão é um blog chamado Notas ao Café e que trata de um assunto que eu gostaria de ver um dia discutido neste ou noutro espaço que é a criação de vida artificial o que é que isso pode produzir do ponto de vista da alteração da nossa vida e quais são as questões éticas que estão subjacentes a esta alteração profunda na ciência e no mundo Muito obrigado Nuno Estes links podem ser os links para estas sugestões podem ser encontrados no TV24 já a seguir ao final deste debate foi assim mais um combate de blocos não perca já a seguir no Jornal Nacional uma entrevista exclusiva a José Mourinho mas também o tão aguardado regresso do professor Marcelo Rebelo de Sousa à TVI nós regressamos à mesma hora no próximo domingo boa tarde eu entrego a emissão ao Bernardo tchau